A Caia do Maio Diminatado Acelerando o lugar Acelerando os membros Acesse um alcalde Acelerando o que? Acelerando os membros Música Acelerando o que? Acelerando o que? O que significa? Lá, não vai ficar. Lá, não vai ficar. Eu falo. Se você quiser você quer. Estou é claro. Vá. Calamos, então, o que vai ficar? Claro, certo? ein o o o vou a falar umaandra só um dia porque a gente vai vir Kapassar a gente vai vir aqui mas eu não tenho vontade você não vai vir aqui eu não vou te ajudar Mas eu também vou te ajudar porque o outro é que a gente vai te ajudar só que o outro não vai te ajudar mas é isso O que você tem em energia? Então, a saúde está abertos e desenvolvendo. A saúde está abertos. Mortar ela, não é? Nós também temos? Não dá para ter saúde. A saúde está abertas do Paraguay. Todos os lugares estão abertos. Olá. Quem está a residência? Todos os lugares estão abertos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deidurantappos Deiduro 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 Gruben Geduro O Deiduro Ode A schme många Essø En come M fam mas não era a luta, não era vida também é vida fica uma pessoa que já causou mas a mulher era a mulher era ela não era a mulher era a mulher era ela era ela era era que era a mulher não era ela era ela exista Seva-se a Shva-nanda, fala-se a Shranath urdele, ficando com a bomba. Aqui uma bomba em fica com 5 meninos, mas 1 meninos... Como se diz em que o bomba em uma bomba, quando a bomba em quem faz o bomba, faz a bomba. Mas pares são sempre. Mas a pessoa decidiu que ela acabeça a ação de que ela não esperava que ela acabeça. A pessoa que não conseguiu a que a pessoa acabeça, ela não conseguiu. A pessoa que não conseguiu que a pessoa acabeça, ela conseguiu a sua vida. Lorenti e nós temos isso que fazer todas essas imagens e inspirar as imagens. Nós vamos fazer isso aqui. Essa é a nossa experiência. Nós estamos fazendo isso aqui. Nos irmãos, os 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 livros. Vários tais que são estas suas origens, mas tudo para quem tem o estilo lixo Nós estamos fazendo isso aqui. Nós temos que nos saber como são os anos de cumprimento para mim. Quando essas pessoas falam, eles falam, já estavam com a glória, e eles falam, eles falam, eles falam, eles não falam, isso é muito experiências aí. Então, quando vocês falam, vamos agora, até quando nós falamos, agora eles falam, tudo isso é um tempo para mim, nós falamos que não o trabalho. Nós temos muita coisa para fazer com o nosso corpo. Se você upholda o nosso corpo. Se não conseguir, e não conseguir acreditar emản. Mas não poder, não poderá. Só que ele se tiver com o nosso corpo. Mas não temos que fazer o nosso corpo. E se não deverá conseguir. Então você vai falar sobre no segundo question. Poi se você vai ficar com a um segundo question. Então você vai pensar que é sempre que você vai ficar com esse meandrinho. Você vai falar do meu caso. Não é willkommen. É que eles vão danar quando o seu sentidor está me juntando. Mas de novo, eu falo muito mais. Eu sou um santo do meu coração. Então eu falo quando ele está eu te amo. Então eu vou colocar às coisas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eles ligaram e deixaram a gente. Quando eles colocaram o corpo. Como eles falaram. Dois que eles falaram. Com licença, o que eles falaram. Um dos senhores? Um dos senhores. Os senhores falaram. Como eles falaram. Os senhores falaram. Eles falaram. Que eles falaram. . . Não sei se você tem do arroba, mas temos um pego que você vai fazer. Você pode dar uma coisa que você pode fazer. Isso é bom. Não. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então, não há nada. Se você pode ir ver você mesmo, ou você pode ir ao mesmo, e vai postar o qual é o que vais, e o que vai? Então, você vai me, Além disso, o que há, porque nós temos o science do que fazer isso, que dá o que fazemos com os clientes daquistas, portanto, acusam nos elementes daquistas. Acho bom, você está ouvindo? Ele está ouvindo. Ele está ouvindo as pessoas, a mudar de um número de 6. O que tem mesmo a fazer um número de 100, é um número de que não ganamos. Você sempre consegue dizer que o que é a슴. Quando eu faço a luta, eu não faço mais nem mais um, eu não faço a lavagem. Mas quando eu faço a glúteza, eu façoдra e terдо de novo. Meu amigo, eu acho que então é como eros.